Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi, mamãe tinhas lindas! Fala pessoal, começando aqui hoje mais um episódio de Desafio dos Inscritos no Mortal Kombat 10, galera. E vamos lá para mais um desafio entre mamãe e eu, eu e mamãe. Entre os mais pedidos, galera, pediu muito quem, mamãe, por favor? Cassie Cade vs Jackie Briggs. Exatamente, eu vou com a Cassie Cade porque eu quero usar essa roupinha da hora dela aqui. É galera, a gente tava coisando a cripta, pegamos umas roupinhas novas. Eu vou com a Cassie Cade. Nós estamos também fazendo umas torres clássicas aqui. Com quem que eu vou? Eu vou com essa daqui, lutadora. Eu vou com a alta tecnologia. Da hora essa, hein, pressa? Top! Vamos no... nesse aqui? Não, pera aí, tem uma aqui que é... Vamos nesse aqui, ó, nesse aqui, ó, campo de refugiados. Ah, também é legal, combina. É da hora pra eles, é. É que a gente já foi no outro, né? Ah, sim. Acho que a gente ainda não foi. Então vamos lá. Vamos. A roupinha dela, mano! Que tal, tá, tá, tá louca! Com as roupinhas diferentes. Cara, é muito legal que o Reptile e o... Sub-Zero estão com as roupas clássicas também. Dá pra escolher roupas clássicas, são muito legais. Queria alguma coisa? Queria que sua voz fosse diferente. É, é o superior dela? Como assim? Esse aqui vai ser tão mais legal. Quem escolheu de quem? Mamãe, calma, você tá muito nervosa. O quê? Tá nervosa. Eu nem sei meus combos. Eu também não. Pera aí, ó. Depois de eu acertar esse golpão em você... Ou melhor, você acertar esse em mim? Vamos ver os combos, vamos ver os combos, vamos ver os combos, vamos ver os combos. Tá. Pã, 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 pã. Cante uma canção. Não sei o que tem a ver, mas... Tô com vontade de cantar. Vamos lá? Vamos. Podemos? Podemos. Vem. Eita. Eita. Eita, Giovana. Sai. Sai daqui, ó. Você tá com os ferros na mão, velho. Nossa, que isso. Uh! 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 Ai, eu esqueço o botão, eu esqueço o botão. Não. Uh! Vem, 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 vem. Eu tenho uma calça personalizada escrito Cassie. Você tem? Você não tem. Sua calça não tem escrito seu nome. Nó, velho, nó. Ainda? Vai que eu posso ter. Ai, errei, errei, errei. Foi bonita. Nossa. Quebra combi, eu usei um golpe da hora. Ui, da hora, da hora. Gostei, gostei. Pera. Bicuda na cabeça. Vai, Lucas. Seu... Eu coisei o seu... Ai, X? Sim. Ai, como assim? E você perdeu o seu, por algum motivo. E eu ganhei. Muito obrigado. Não, velho. Eu perdi. Eu perdi meu coração. Não sei. Ui, já comecei usando o meu. Nossa, bem na minha coisinha. Minha espetequinha. E ela tem a arma, velho. Então ela dá uma armada na cabeça para eu dar os tiros e já era. Ai. Ui. Vem, então. Vem, então. Vem, então. Ui, 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 ui. Ai, horrorosa. Nossa, eu perdi lindamente isso aqui, gente. Ei, ei. Eu estava defendendo. Ah, tá. É por isso que eu estava defendendo. Nossa. Cuidado, Lucas. Nossa, que combo lindo. Defesa maravilhosa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Peraí. Cara, isso é muito errado. Cadê toda a minha habilidade? Nossa, é difícil, velho. Da última batalha. Pega aí em tudo. Estou triste. Estou muito triste. Chateada. Deu certo? Deu. Cara, isso aí é muita maldade. Eu nunca tinha visto o Fatality dela. Tinha? Não lembro. Uh. Vitória do Lucas hoje. Um beijo. Muito obrigado a todo mundo que apoiou. Obrigadão. Agora vamos para a segunda batalha, né, mãe? Vamos lá. Hoje não, né? Pelo menos nessa luta, por enquanto, é o meu dia. Você já assistiu no novo lutador? Galera, a outra luta que o pessoal pediu bastante é uma luta muito legal. Muito, muito, muito. Você vai querer ficar com quem, amor? Eu quero ficar com... Deixa eu ver aqui. Qual você quer escolher? Você vai com o Kenshi? Você vai com o Takeda? Então eu vou com o Kenshi. Beleza? Tem roupinha? Uh, tem roupinha do torneio. Qual que é a roupinha do torneio? Eu vou com a roupinha do torneio. Takeda tem roupinha? Não sei. Não, só tem uma, que é a Takeda. Eu quero a... Eu vou... Eu vou com a versão possuída. Qual o cenário que a gente vai? Tem que ser um cenário daorão. Esse aqui? Eu queria que fosse aquele azul ali, ó. Eu gosto desse aqui, ó. Esse aqui? Tá, vamos nesse aqui, então. Ah, Câmara de Jinsei. O que que te lembra de Jinsei? Me lembra... Ah, é verdade. Lembra da árvore de Jinsei? Sim. Verdade. Muito bom, muito boa série. Saudades, Ori. É. Terminamos o jogo muito bom. Pai, filho, agora. Pois é. Não fale da minha mãe. Fala o que eu quiser. Calhe sua boca agora, toma as porradas. Vem, vem apanhar, vem apanhar. Ui! Nossa, hein. Ó, filhão. Se não, eu não sei aqui como é que... Vamos ver os como? Vamos ver os como? Vamos ver os como? Vamos ver os como? Caramba, meu. O possuído tem muito combo louco. Nossa, esse é o tombo da hora, velho. Que mancada. Tropezo com chicote. 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 Tá. Vem, filhão. Vem. Vem, amorzinho. Ah. Vai ser bonito. Ai. Uh, filhão. Cuidado aí. Tropeçou? Nossa. Oi, filhão. Oi, filhão. Oi, filhão. Oi, filhão. Você tinha umas costelas aqui, filhão? Ai, x de merda. E que pai é esse que dá uns ao x no pio, velho? O mesmo pai que vai te arrebentar por ser maroto. Nossa. Filha da mãe. Tá difícil essa aqui. Yes. Eu pergancho. Ih, que mãozinha é essa, rapaz? Vamos nessa. Vem aqui, então. Vem, então, garoto. Ah. Opa. Opa, filhão. Opa, filhão. Opa, filhão. Cai nessa, não. Ai, filhão. Ô, filhão. O que tá acontecendo aí, filhão? Você tá muito bravinho. Ai, 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 moleque. Que isso? Você precisa esfriar um pouco a sua cabeça. Não, não tô conseguindo fazer graça. Eu queria esfriar a sua cabeça. Vem esfriar a cabeça. Ai, que ódio. Eu não tô conseguindo. Velho. Eu tô comendo a raio-x, né, Lê? Tá os dois de trás, meu amor. Eu sei. Eu tô apertando os dois de trás. Não sei, então, morra. Ai, ai. Sério que eu perdi? Tipo, como? Fiquei fazendo graça e perdi, velho. Não. É que meus comandos não acertam mesmo. Vou na, no chutinho. Boa, mamãe. Desdia, bonito. Que ódio. Nossa. Ah, tá me afusado porque eu tava... Eu tava fazendo errado. Sério que você tava fazendo errado? Como assim? Não, peraí. Eu tô... Não tô entendendo. Eu tô com raio-x. Não, não tá certo. Eu sou taqueda. Eu sou quente. Sério, amor? Não, eu tô fazendo certo. Sério que você não tá conseguindo exato? Peraí, deixa eu ficar parado aqui. Tenta usar, tenta usar. Ai, ó. Que estranho. Não tá funcionando. É. Ai. Não, peraí. É. Esse é o seu raio-x? Não. Não. Que estranho. Esse é o meu... Esse é o meu... Esse é o meu... Ganchão na cara. Nossa. A luta tá por um triz. Ai, morri. Yes. Ai, que tá. Cara, que luta difícil. Nossa, tô... Estou nervosa. Mas foi estranho porque você... Era pra ter, né? Sei lá. Ah, então, né? Foi... Não valeu. Só pra... Deixa eu ver. Ficar bem clara aqui que eu não consegui dar raio-x. Eu tô com ele faz tempo ali. Pois é. Tô com ele faz tempo. Tentou usar, não conseguiu. Talvez o resultado dessa luta tivesse sido diferente se o Momão tivesse conseguido usar raio-x. Eu adoro jogar com aceitador. Tá, não sei ter muitos comas. Estranho, não. Foi estranho. Mas foi uma luta muito boa, Mom. Foi uma luta muito boa. Cara, que da hora. Mas hoje foi o meu dia de ganhar as duas, né? É isso que importa. Vezes passadas eu perdi as duas, só vez eu ganhei as duas. Então, um beijo. Só que tem uma diferença. Você não ganha o round. Pois é. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês aí embaixo. Comenta também qual luta vocês querem ver no próximo vídeo. Aquele abraço. A gente percebe que vocês gostam das batalhas em família, né? Vocês gostam dos easter eggs. Vocês gostam dos... Na última, tem até um easter egg muito legal, que foi o do Goro com o Johnny, que a gente nem se ligou na hora. Foi o inscrito que falou, a gente lembrou que é do filme. Sim. Que o Goro quebra o óculos do nosso amigo Johnny e ele fala, você me deve um óculos. Você me deve um óculos novo. Enfim. Mas é isso aí, galera. Aquele abraço. Me abraçamos bolinha. É. Aquele abraço gigantesco pra vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou-se e fui. Galera, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.